E amei, será tão feliz que minha ex Vou dar meu coração, vou toda a força Pra essa moça me fazer feliz E o destino tão feliz, viver como raiz De uma flor de lisa e foi assim que eu vi Nosso amor na boeira, boeira Mô, 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 na beleza fria de mar E o meu jardim da vida recebou, morreu No pé de Troutor Maria, em Margarida nasceu E o meu jardim da vida recebou, morreu No pé de Troutor Maria, em Margarida nasceu E o meu jardim da vida recebou, morreu No pé de Troutor Maria, em Margarida nasceu Nem uma garimba nasceu Nem uma garimba nasceu Nem uma garimba nasceu